Alô amigo ligado no Premiere Futebol Clube, seja muito bem-vindo ao Campeonato Brasileiro da Série A. Nós falamos ao vivo da Arena Corinthians aqui na cidade de São Paulo, onde daqui a pouquinho Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentam. Esta é a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos aí na reta final deste primeiro turno do Brasileirão. Um dia mais frio, não tão frio quanto as noites anteriores, mas estamos com 17 graus neste momento aqui em Itaquera, na zona leste da cidade de São Paulo, neste inverno brasileiro, onde daqui a pouquinho Corinthians e Atlético Mineiro fazem as suas partidas por esta 17ª rodada. Vou mostrar imagens para você da chegada da delegação do Corinthians aqui ao estádio, agora há pouco, pelo Grêmio. A tarde o Botafogo e Santos ficaram no 0 a 0, aqui a bola rola. Você está curtindo o Campeonato Brasileiro para todo o Brasil aqui pelo esporte, pelo Premiere Futebol Clube. Trouxe para o pé direito, encarou a marcação, tentou a enfiada de bola, voltou para ele, a bola rasgada ali pelo zagueiro. Néu Santos arriscou de longe, defesa do Santos. Pedrinho dominou, Tiaguinho abrindo na ponta, Pedrinho trouxe, vem a batida. Achou bem o Pedrinho ali por dentro, tenta acelerar o jogo, lá vem ele, perna esquerda, batida, Santos. Mais uma defesa do goleiro do Atlético Paranaense. Pelo Cirino, não teve domínio por ali o Cleisson, Cirino tocou por dentro, Rafael Veiga. Rola aqui para o outro lado, Marcinho, olha a chegada do Renan, Marcinho trouxe para a perna direita, boa bola para o Renan, foi no fundo, cruzamento, Cássio. Bola volta lá na direita com o Jonathan, lá para o Marcinho, deixou passar, Rafael Veiga, ajeitou, vem a batida, Cássio! Mas foi a primeira grande chance de gol, né, essa finalização de longe, ela quica, né, bem à frente do Cássio, que tem que se virar lá na finalização do Rafael Veiga. Mas a bola vai sobrar para o Jonathan, Carlos dividiu, ganhou para o Corinthians, o Cleisson abre na ponta, a Carlos trouxe, rolou para o Cleisson. Traz por dentro, pode até bater, perna direita, lindo corte, trouxe para a esquerda, rolou para o Carlos, foi no fundo, ele pegou muito forte. Vai para o Léo Pereira, chutão lá para frente. Toque de cabeça do Pablo, olha o Cirino, vai sair o Cássio! Deu um bicão, coraçãozinho, os alvinegros agora vieram, como diz o pessoal lá em Jundiaí, ao Gragomilho, hein? Porque a bola estava muito dividida, veja de novo, o Cirino partindo, posição legal, Cássio saindo, Cássio estava até mais longe da bola, né? É que o Cirino quando tenta, nesse momento, ele não consegue tocar a bola. E aí o pé do Cássio passou ali, que meu Deus! Pedro Henrique está por ali, o Cirino encosta, Pedro Henrique tentou tirar para o lado, se atrapalhou, perdeu, o Cirino ganhou dele, foi para dentro da grande área, bateu cruzado, rebateu o Carlos, olha a sobra, Lúcio, explode na marcação! Mas esse é aquele lance que parecia pimbolim, né? De tanto que a bola rebatia ali dentro da grande área, na falha do Pedro Henrique, né? Que tinha a bola dominada e perdeu para o Cirino, e aí o Atlético teve ali uma possibilidade em vários momentos de finalização, mas nunca a bola perfeita ali para dentro do gol, né? Para encerrar o primeiro tempo do jogo aqui na Arena Corinthians, a pita Pericles Vassols, a bola está rolando, você está curtindo ao vivo em todo o Brasil pelo Premier, mais um jogo do Campeonato Brasileiro! De novo o Léo, passe para o Pedrinho, Jadson, faz a abertura ali, mais a ponta para o Clayson, dominou, perna direita, foi bloqueado, o Romero arriscou, Santos! Olha o Romero aí, o que sobrou a bola, ele deu uma sapatada para o gol ali, Santos faz a defesa, toca ali para o Marcinho, apoio do Renan, arriscou direto, a bola assustou! Houve o desvio, o Juiz está dando escanteio, o Cássio chegou a tocar a bola, é escanteio para o Atlético Paranaense, num foguete ali do Renan, você está revendo, vem para cima dele e recupera o Renan, insiste o time do Atlético, vai tentar Marcinho direto, Cássio! De novo, aparece bem o goleiro do Corinthians, manda para escanteio, num chutaço ali do Marcinho, de novo a bola quica, bem à frente do goleiro, estava atento o Cássio, Lúcio Gonzalez retoma, pode até bater, vem o tiro, Cássio! Cássio! Bola lançada lá para o lado esquerdo, o Cirino chegou, grande bola para o Renan, invadiu pelo lado esquerdo a batida, Cássio! Mais uma vez! E que partida vai fazendo o Renan, hein? O Cássio está dizendo que espalmou a bola quando ela já estava fora, vamos ver de novo o lance aí, ó! O Renan traz para o pé esquerdo, vai quando ele vai bater, é, o próprio corpo do Cássio encobre um pouco a visão da gente ali, né? Vem no celular, vê na televisão, vê no computador, onde você quiser ver o jogo! E está aí o lançamento longo de novo aqui pelo lado esquerdo, o Matheus Vital, Wanderson falhou, o Matheus invadiu a grande área, foi para o chão! Luizão olhou e falou, segue o jogo! Fim de jogo na Arena Corinthians, para pouco mais de 28 mil pessoas, ficam no zero o Corinthians!